Fala moçada, e aí beleza? Tudo certo com vocês? Professor Nozinha na área pra conversar com vocês um pouquinho sobre internet. Sim, a internet é um lugar incrível, maravilhoso, onde nós podemos fazer muitas coisas. Mas assim como na vida real, temos que tomar muito cuidado com alguns detalhes importantes. E hoje, meu papo é com você, pai e educador, pra auxiliar esses nossos queridos estudantes a serem incríveis na internet. Bora lá? Seja inteligente, compartilhe com cuidado. A internet tem notícias boas e ruins, e ela se espalha muito rapidamente. Por isso, quando as crianças compartilham algumas situações, ou algumas informações, pode ser que isso traga algum tipo de situação ruim para ela, com consequências muito duradouras. É, e essas consequências ruins, é papel nosso, pais e professores, auxiliá-los, o que eles podem e o que eles não podem compartilhar na internet. Pense bem antes de compartilhar qualquer coisa com alguém. Tudo aquilo que você compartilha tem que ser um lugar adequado e pra pessoas adequadas. Fotos de família, compartilhar no grupo da família. Fotos com amigos, compartilhar com os amigos. Mas, sempre que você for compartilhar uma foto e que tem algum outro colega junto, ou alguma outra pessoa junto, você precisa pensar e perguntar se a outra pessoa também aceita que compartilhe sua foto. Porque precisamos respeitar a liberdade e o direito do outro. Entenda as consequências do compartilhamento. Tudo que nós compartilhamos pode ser copiado e encaminhado para muitas pessoas. E aí, essa foto, essa imagem, esse vídeo que vai ser compartilhado, pode ficar na internet pra sempre. Isso pode ter um ponto positivo ou ponto negativo pra você no futuro. Por isso, tenha muito cuidado com tudo que você compartilha na internet. Por quê? Porque lá no futuro você pode ter consequências muito ruins dependendo do que foi compartilhado. Olha só! Mantenha suas informações confidenciais e segredo. Por quê? Tome cuidado. Tem lugares que você não pode ficar compartilhando endereço de casa, telefone, CPF, RG, dados pessoais, muito cuidado. Existem páginas que, ok, você até pode fazer, mas tenha a esperteza de saber qual página você deve fazer isso e pode fazer isso. De modo geral, tenha cuidado. Informações confidenciais, guarde pra você. Outra coisa importante, cuidado com as fotos que você tira. Algumas delas tem geotags. O que são as geotags? Marcam a localização onde você tirou essa foto. Se você não quer que as pessoas saibam onde você está, cuidado com as geotags. Então, fique esperto. Fique esperto com as informações confidenciais. Pra que algumas pessoas de má índole não peguem e usem para o mal. Certo? Olha só! As atividades da apostila têm exemplos reais pra auxiliar o aluno a ter uma boa reputação. Uma boa reputação no sentido de ter uma reputação positiva na internet. Ajudá-los a gerenciar e proteger os seus dados pessoais. Valeu?